Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita de Amariana Leite. Voltei pessoal com mais uma receita para vocês. Passei um tempo sumido, mas eu já estava com saudade de gravar para vocês. E a receita de hoje pessoal, eu vou estar fazendo uma farofa de banana. Bem gostosa e vou compartilhar com vocês o meu jeito de preparar essa delícia. Então pessoal, aqui estão os ingredientes da nossa farofa. Eu vou usar aqui, gente, duas bananas médias, piquela assim, ó. Vou usar uma cebola, um tomate, pimentão. Vou usar também um pouco de uvas passas, só tem um pouquinho mesmo, vou colocar para dar a farofazinha agridoce, bem gostosa. Vou usar meia cenoura ralada, um pouco de bacon para dar uma saborizada, só um pouquinho mesmo, a saborizada da nossa farofa. Aqui está o cheiro verde e dois dentes de alho e uma colher de manteiga. Mas essa colher de manteiga eu acho que eu só vou usar no final, porque eu vou fazer a nossa farofa na banha de porco. E os temperinhos que eu for usar, vocês vão acompanhando aí. Bom pessoal, já coloquei aqui a gordura para esquentar, ó. Isso aqui é banha de porco, isso está dando para vocês verem. Eu vim aqui a fritar um torcinho, né, para fazer o resmo. Aí eu guardei a gordura, né, a banha dele. Um deles, se eu fizer um pouco de o resmo. Aí eu vou fazer essa farofa na banha de porco, que fica muito gostosa. Eu vou fazer essa panela grande para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui na gordura quente, já que eu vou dar uma fritada nessa banana. Cheiro, gente, cheiro, maravilhoso. Sem nada, já está cheirando. Então pessoal, a banana já refogou. Eu tenho uma fritadinha, eu vou apresentar aqui o bacon. É 100 gramas de bacon, gente, só um pouquinho mesmo. Só para dar uma saborizada aqui. Eu coloquei a banha de porco, gente, porque o bacon que eu estou usando, ele não tem muita gordura, né. Ele não ia faltar muito líquido, né. Aí eu coloquei a banha de porco e também para dar um caroco mais gostoso, né, gente. Aí aqui eu vou dar uma fritadinha nesse bacon da banana. Agora aqui, meus amores, eu já vou acrescentar o alho e a cebola. Cortei o alho e coloquei aqui dentro, ó. Aqui eu já acrescento, gente, o tomate e o pimentão vermelho. Ficou uma farofa muito gostosa, muito colorida, gente. Também pode ser já uma ideia aí para as festas de quem de ano, né. Você decorar a mesa de a sua ceia. Tudo de bom, né. Todo mundo gosta de farofa, né. E uma comida agridoce, gente, ela fica mais gostosa, né. Uma comida que levar... E junto o sal com o doce, né. Eu, particularmente, eu amo. E sempre tem muita gente que gosta também aí. Aqui eu já venho com a cenoura. Vocês podem estar picando aí, gente, a banana do jeito que vocês quiserem. Porque de todo jeito ela desmancha, né. A minha não estava assim... Nem que estava madura demais, nem que estava velho. Estava normal, mas vocês sabem, né. A banana, você mexe para lá, mexe para cá, ela desmancha. Vocês podem colocar aí do jeito que vocês quiserem. Pô, mãe. As que eu usei, gente, foi mais ou menos assim, ó. Desse tamanho aqui. Foi duas. Cheiro, gente. Cheiro do alho com bacon, cebola. Nossa, uma maravilha, gente. Agora aqui a gente vai temperar a nossa farofa. Um pouco de açafrão. Coloral a gosto. Eu gosto de colocar o colorá e o açafrão em farofa, gente. Dá uma cor muito bonita. Aqui eu já vou acrescentar uma colher de manteiga bem generosa. Vou acrescentar um pouco de cheiro verde. Eita, uma farofa, gente. Maravilhosamente deliciosa. Não é a primeira vez que eu faço, gente. Eu já fiz ela umas duas vezes aqui em casa. Todo mundo gostou. Todo mundo aprovou. Fica muito bom. E o segredo da farofa, né, gente? Tem uma farofa molhadinha. Não adianta você fazer uma farofa pra ela ficar ressecada. Pronto, gente, aqui, ó. Isso aqui já tá no ponto. Pra a gente vir agora mexer na metade. Vou colocar um pouquinho de sal. Colocar um pontinho de colher assim de sal. Vou colocar aqui uma colher de uvas passas. Só pra dar uma doçada à margem nessa farofa. Tá bem molhadinha. Agora eu vou colocar a farinha. Misturar a farinha aos poucos pra ela não ficar muito seca. E eu já posso apagar o fogo, gente. Olha aqui, pessoal. Olha como ficou a nossa farofa. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Maravilha de farofa. Isso aqui é os pedaços da banana, gente. Olha que delícia. Maravilha, gente, ó. Agora eu vou colocar na travessa. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, pessoal, a nossa farofa. Como ficou. Eu coloquei mais cheiro verde. Olha como ela ficou, gente. Deliciosa. Deliciosa. Temperada. Olha que maravilha. Nossa farofinha. Uma ótima dica aí pra festa. Isso aqui, gente, não é empelotado, não. Isso é a banana. É o bacon. Olha aqui que maravilha, gente. Dica aí pra um churrasco. E também pra colocar na mesa do Natal, do Ano Novo. Olha que maravilha. Façam, gente. Façam aí que a família de vocês vai amar essa delícia, gente. Espero que vocês tenham provado essa receita. Não esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Compartilhar. E Deus abençoe a todos, meus amores. Tenha um ótimo início da semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijão no coração de todos.